Olá, bem-vindo à nossa última aula sobre a concretização do projeto, o que você precisa saber sobre obras e antes de dar início a elas. Bom, então nesse módulo vou falar algumas coisas, né, todos esses itens, alguns estarão completos, serão abordados com mais profundidade no curso completo, tá bom? Bom, para quem quer trabalhar com um projeto de arquitetura de interiores em condomínios verticais, existem algumas coisinhas novas que você precisa saber, tá? Existe uma legislação desde 18 de abril, a NBR 16280 de 2014, que tem como objetivo manter a segurança do edifício, é, manter a segurança do edifício. Como assim o edifício de segurança precisa? Porque, não sei se vocês se recordam, mas houve um tempo atrás, acho que em 2012, não lembro exatamente o ano, onde teve um prédio que caiu por conta de uma reforma, né? Existem medidas pré-projetos que o arquiteto tem que conhecer para desenvolver o projeto. E nem sempre o leigo, né, quem comprou um apartamento, ah, comprei um apartamento, vou fazer uma reforma, não vou contratar arquiteto, não, porque não preciso, preciso não, isso é bobagem. Probagem, eu vou derrubar essa parede aqui e vou botar ela mais para trás, vai ficar, ó, vou ganhar aqui dois metros nessa sala, vai ficar, ó, ficou de louco. É isso que acontece, é isso que passa, infelizmente, na cabeça das pessoas, gente. Construir já não é fácil, reformar apartamento é muita responsabilidade, né? Então, em 2014, está no meio do ano, mais ou menos, eles fizeram essa NPR que determina alguns procedimentos que, alguns procedimentos para a realização de reforma em condomínios verticais, tá? Não é horizontal, vertical. Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, tem algumas medidas... Tem algumas medidas pré-projeto que você precisa saber para não fazer bobagem, né? Porque não é só o leigo que decide trocar uma parede dois metros de lugar, sem saber qual é a função que aquela parede exerce, né? Como tem, se o seu arquiteto não saber previamente qual é a função daquela parede, ele pode fazer a mesma bobagem que um leigo, né? Então, existem medidas pré-projetos, né? Não pré-projeto na fase inicial, falando pré-projeto para você ter condições de desenvolver uma reforma. Destruir uma parede, derrubar e construir outra com mais segurança, né? Para isso, você precisa ter acesso às informações do edifício, o método construtivo, as plantas técnicas daquele empreendimento. Onde estão os pontos de iluminação, de água, de gás, os pontos elétricos, tá? Quando? Quando que você tem que buscar por essas informações? Depois que terminou o projeto executivo? Quando você foi conversar com o seu cliente, nas necessidades, nos estudos preliminares, lá, é naquele momento, tá? Que você tem que saber qual é a estrutura desse edifício. Qual é a estrutura, não. Qual é o elemento construtivo, a forma construtiva que o construtor adotou para aquele edifício, tá? Então, porque existem métodos construtivos que permitem modificações X e métodos construtivos que permitem nenhuma modificação, né? Então, você tem que saber isso antes de mais nada, tá? Por isso que eu chamo de medidas pré-projeto. Onde você consegue isso? Com a construtora, tá? Através de saque ou setor de engenharia. Aí, cada prédio é um prédio. Bom, e tem as medidas pós-projeto. Que aqui nós vamos aprender efetivamente nesse curso, depois dessa palestra toda que a gente teve sobre a vida, o curso e a carreira profissional do arquiteto, né? Então, aqui nós vamos aprender algo na prática, né? O que é uma autorização de início de obra, que eu carinhosamente apelidei como a fase legal do projeto executivo dentro de um edifício, tá? Que mais ou menos corresponde realmente à fase legal. Antigamente, você queria reformar, você contratava o empreiteiro, já subia material, derrubava, descia, entulho. Ó, legal, ninguém tava nem aí pra você. Ninguém. Nem o síndico, nem a prefeitura, nem ninguém. Você podia fazer o que você quisesse. Inclusive, matar todo mundo que habita no prédio. Então, as medidas pós-projeto, elas visam a dar embasamento à NBR. Por quê? Porque ela vai dar, ela vai resguardar a segurança do edifício, certo? De que forma ela faz isso? Através de recolhimento de RRD. Registro de responsabilidade técnica, né? Quem que pode ter um registro de responsabilidade técnica? O leigo? Não. Só um arquiteto pode ter um registro de responsabilidade técnica. Pra você reformar o seu apartamento, você vai precisar de uma pessoa responsável por ele. Não pode mais. Acabou a festa da uva. Então, agora, a gente tá todo mundo crescidinho, todo mundo já aprendeu, ou já entendeu que não pode mexer com a estrutura do prédio à torta direito. É preciso de um especialista, uma pessoa que entenda a linguagem construtiva daquele edifício pra saber o que ele pode ou não fazer com ele, tá? Principalmente se tiver mudança de estrutura, né? De, por exemplo, de estrutura que eu falo não é viga pilar, né? De fechamento, de vidação, que são paredes, que é a parte civil, né? Hidráulica, elétrica e gás, ar-condicionado. Todas essas coisas, fechamento de sacada, todas essas alterações precisam de um acompanhamento profissional, tá? Qual é o momento que você deve se atentar a essas medidas pós-projeto antes de iniciar qualquer interferência física no apartamento, tá? E como que você pode conseguir? Qual é o meio, o método pra você desenvolver todo o seu projeto executivo baseado nas informações que a construtora forneceu, forneceu que você foi atrás e pegou pra desenvolver o seu projeto? Você vai ter que pedir uma autorização de início de obra, tá? Onde você consegue isso? Com o síndico ou a administração do condomínio. Aí, você me fala, Ai, mas eu não sei fazer, Luciana, onde eu vou fazer? Onde eu vou? Como é que eu vou fazer uma autorização de início de obra? Eu não sei nem o que é, nem que modelo seguir. Eu nunca ouvi falar sobre isso. É, se você realmente for muito jovem e estiver começando agora, não deve ter ouvido falar mesmo. Mas faz uns quatro anos, uns dois anos, que todas essas informações já estão disponíveis no site do CAL. Não dessa forma esmiuçada, né? Como é que minha mãe falava? Mastigada. Pra você, né? Lá é um negócio mais generalizado. Você tem que ficar pescando. É muito texto. Aqui tá mais objetivo, mais focado. E eu falo mais o que eu não dá cor. Então, vamos lá. Eu vou falar pra vocês aqui quais são os exemplos de reformas, né? De obras que necessitam de IRT pra você fazer uma reforma em um apartamento, né? Então, todos esses itens que estão aqui, fazer furos ou buracos nas paredes, na laje, nas vigas, outros pilares, precisa ter uma IRT. Derrubar parede, depositar material de construção em túlio, colocar ou tirar portas, instalar banheiras, jardins de inverno. Tudo isso aqui. Você tá vendo? Não vou ler tudo, não. Não vai ficar muito chato. Então, você já sabe que todos esses itens aqui é necessário contratar um arquiteto. E você, arquiteto, que eu tô vendo aqui, tem que saber. Entendeu? Agora, se a reforma for uma coisinha boba, o que é uma coisinha boba? Pintar a parede, o forro, né? Colocar uma divisória, trocar a fechadura de porta, trocar o piso laminado por outro semelhante, né? Trocar o piso laminado por um vinílico, por exemplo. Não precisa de IRT. Então, o dono, o proprietário do imóvel não precisa contratar. Você que tá aí do outro lado pra fazer, porque ele pode fazer sozinho. Tá bom? Então, quem pode emitir IRT, só quem é arquiteto. Já pegou canudo? Já foi lá no carro? Já pegou a sua carteirinha? Então, você não pode fazer isso. Só quem é arquiteto formado que pode fazer isso. Tá bom? E especificar direitinho todos esses itens que vão ser modificados, né? São os pontos de interferências que você promoveu na planta, no layout de arquitetura. Tá bom? Tá. Além do desenho em si, você também precisa, sabe? Você precisa também ter o exemplo, o memorial descritivo de interferências. Que é, na verdade, tudo que você aprendeu, que você aprendeu. Na verdade, é tudo que você especificou na planta, só que de forma textual, né? Então, o que você vai descrever? Todos os serviços a serem realizados durante a reforma cômodo a cômodo, ambiente a ambiente. Tá? Simples assim. Você vai colocar data no cabeçalho, explicar o que você vai fazer textualmente e vai assinar embaixo. Com a sua RRT recolhida, paga. Tá? Então, aqui é uma planta de projetos, de pontos de interferência. Tá? Ela vai acompanhar essa aula grátis. Você vai fazer o download dessa planta e você vai abri-la no seu AutoCAD e vai notar que existem aqui algumas modificações de estrutura. Tá bom? Eu vou mandar pra você essa planta e aí você vai ver que aqui era um banheiro completo, que tem um chuveirinho aqui, ó. Foi demolido e foi fechado e a gente fez uma área de serviço maior. A porta era aqui, foi transferida pra cá. Então, demolimos e construímos outra pra cá. Tá bom? Aqui tinha uma parede, foi demolida. Tinha uma parede, foi demolida. Tá bom? O que mais? Tinha uma parede aqui, foi demolida. Uma parede aqui, foi demolida. Foi reconstruído uma parede de drywall. Tá? Então, com essa planta você vai ver como que você pode fazer o mesmo no seu projeto. Tá? Além de parede, então toda mudança é cotada. Tá vendo? Toda alteração é cotada. Não precisa cotar todo apartamento de novo. Por quê? Porque o construtor não precisa. Ele vai precisar somente dos pontos de interferência. Por isso que chama pontos de interferência a planta. Porque é nela que você vai apontar aonde você vai modificar. Tá bom? Então, aqui tem cota. Tudo aqui tem cota. Por quê? Porque é a região onde teve alteração. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. O curso de projeto executivo é um curso extenso. Tem bastante coisa pra gente falar. E de forma mais resumida, eu passei pra vocês algumas coisas em relação ao projeto executivo e te dei algumas dicas do que fazer após a aprovação, após a elaboração do seu projeto executivo e na concretização da obra em si, né? Que é o objeto final do seu trabalho. Não é só criar no papel, mas também transformar isso em realidade. Ok? Todo material, esse material que você está vendo aqui, eu vou deixar disponível pra você. assim como a planta e o memorial de pontos de interferências também. Tá bom? Eu agradeço profundamente. Um grande beijo. E espero ver você no curso completo, que está ó... Que lindo! Tá ó... Da hora, como diz os meus sobrinhos. Tá bom? Muito obrigada. E desculpe se falei demais, é que eu não consigo falar pouco. Desculpa. Obrigada. Vejo você nas nossas aulas, então. Tá bom? Te espero lá. Tchau, tchau.